Olha que eu cheguei Cheguei, cheguei chegando bagunçando a sorra toda E que se dá nem quero mais é que se foda Não tem ninguém mais pra garantir A gente não vai com a dor Eu cheguei, cheguei chegando bagunçando a sorra toda E que se dá nem quero mais é que se foda Porque ninguém vai estragar a teusia Mas você cheguei com tudo Apaga a luz do meu som Arrega o que a minha filha Fazia de respira Se não for fazer a teusia Se não for fazer a teusia Hoje a dor tem que continuar Se não for fazer a teusia Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei chegando bagunçando a sorra toda E que se dá nem quero mais é que se foda Porque ninguém vai estragar a teusia Eu cheguei, cheguei chegando bagunçando a sorra toda E que se dá nem quero mais é que se foda Porque ninguém mais se agarra a teusia Eu cheguei, cheguei chegando bagunçando a sorra toda E que se dá nem querer mais é que se foda Se não gosta sempre chorar Hoje eu vou te provocar Se não gosta sempre chorar Hoje eu não gosto a faltar Hoje eu vou te provocar Aqui não sei isso Aqui não sei isso Aqui não sei isso Aqui não sei isso Olha que diferença! Acha que deu errado? Deixa de... Eu disse de minha, meus amigos na hora Eu vou fazer bem Eu vou fazer bem Olha, meu amigo É melhor ver se é contigo É tudo que é do coração Meus amigos vão ver Eu tava me dançando Bora bebê Eu vou também Meus amigos vão ver Eu tava me dançando E bora bebê Vem meus amigos com vocês E bora bebê Vem meus amigos com vocês Vem meus amigos com vocês Vem meu amor que canto Vem meu amor Arrita Eu vou fazer bem Eu vou fazer bem Eu comecei agora Eu comecei agora Eu vou fazer bem Eu vejo tudo pra você Eu vejo tudo pra você Mas eu fiz meu errado E esse eu te... Ei! Eu cheguei minha, meus amigos na hora Eu tô com fomente e leite Ele é com o casaco Pois é meu amigo Coragem e a rua É melhor ter chego Que minha dor do que o coração Vem meus amigos vão ver Eu tá ficando doido Eu já tô, eu sei Estou demais, estou demais! Deixa eu bater o pau lá aí, gente! Fusinha diferente! Um, dois, três, quatro! Pra ficar maneiro, eu jogo o Climalano! Fala! Não se fiquem! Fala logo aí! Fala! Catarina! Pode ficar, o água O desfogo E cada vez eu quero leapfala Cada vez eu quero cray大概 Oh, luid Um esforço, água O desfogo Caminando mais Eu já tô cheio de paixão E cada vez eu quero Squall Um, dois, três, quatro, pra que de maneira eu jogue. Só, só, foi! Pronto de brincadeira, eu pego o vídeo. Cheio de maldade, eu quero ouvir você amar. Chega a noite, eu vou com poder, vai. Tem sabor de chocolate. Vai, vai. Não deixa que são chineses. Alô, Anderson, pode, não tem a senha? Tamo junto! Pois ali, vai. E vou falar, mas que sou um velho. Um, dois, três, quatro. Beleza. Você vai, seu? Bala! Bala de cima! Bala de cima! Vem em cima! Bala! Vem em cima! Bala de cima! Bala de cima! cantar pra vocês, fazer parte desse dia tão especial o dia dessa princesa um grande beijo no teu coração obrigado se te viu meu pai pelo suporte, pelo carinho e vocês, obrigado pela receptividade obrigado, foi um prazer de verdade vamos dançar obrigada, obrigada, obrigada vai princesa, vai princesa vai princesa vai princesa vai 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 só você, só você sabe tudo vira trote vira trote levanta a perninha descendo e subindo tô perdendo o alinho vai de ladinho levanta a perninha vira da letícia vai ver se eu vai, vai, vai os moleques vai então vem e os moleques vai de ladinho vai de ladinho vai de ladinho vai de ladinho levanta a perninha descendo e subindo tô perdendo o alinho vai de ladinho levanta a perninha descendo e subindo tô tombe muda a perninha a perninha o alinho vai de ladinho meine carinha com a perninha cer vai de ladinho vai de ladinho vai de ladinho e tá me deixa desacusando bentão ei room 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 of mel room 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 Mas esse é o maior fã dos moleques Então vem Os moleques Chote, chote, bate, bate Lembra que a perninha Deixa entre o segundo Que eu tô perdendo a linha Arrasa! Mas esse é o maior fã dos moleques Os moleques Oi, vem pra cá E aí, moleque Vai virar de ladinho Levanta a perninha Cinto, claridade Que isso? Que isso? Que isso? Arrasa! E na hora do rar e rola Não existe brincadeira Vem pra cá, chuchucarina Que eu vou fazer do teu jeito Na hora do rar e rola Não existe preconceito Vem pra cá, chuchucarina Que eu vou fazer do teu jeito Vem Mas esse é o maior fã Show! Quem gostou faz barulhar Obrigado! Coisa que eu cheguei a todos Até o próximo Valeu!